Olá, eu sou o Flumineto, seja bem-vindo pra mais um react de Aqueles Caras. E agora a gente vai ter que acertar quem é o Virgem. E ó, só lembrando, pré-venda oficial de Como Enfrentar o Ódio, meu novo livro. Que de verdade, eu espero que vocês leiam, porque é muito importante pra mim. Porque é muito importante que vocês leiam, de verdade, do fundo do coração. Pré-venda começa na segunda-feira agora, dia 8. Então, se programa pra comprar e entra nos links que vão tá aqui na descrição. Se esse vídeo já tiver saído depois do dia 8, tá? Já saiu depois da segunda-feira? Você entra no link, porque a pré-venda já tá rolando, mano. E você tem que comprar na pré-venda se você quiser esse livro, porque você vai ganhar coisas incríveis. E é sério, tem um link aqui de um vídeo que te diz tudo que você vai ganhar se você comprar na pré-venda, tá? Vai lá, garanta o seu exemplar, que já está disponível. Vamo lá. Começando, temos que descobrir quem é Virgem. Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é o Virgem. Cinco participantes, quatro impostores e um que nunca, nunca fez amor. Será que conseguimos acertar? Menino, eu achei que era quem é Virgem do signo. Crente. Putz, que ia ser a maioria aquário, escorpião, sagitário, tá ligado? Mas não é não, eu não sabia. Eu não sa... juro que eu não sabia. Ah não, esse aí já tá pensando em quem vai mandar mensagem mais tarde. O quê? Ah, porque o chapéuzinho de pescador é coisa de transão, né? Olha, tem umas moda escrota que me dá umas irritada. Eu já usei também, eu já tenho foto de chapéuzinho de pescador. Mas aí agora, o look de um Virgem era esse mesmo, o chapéuzinho de pescador e esse bigodinho. Que na nossa época, né, só os mais velhos vão lembrar, tinha um nome horrível que a gente chamava de... É horrível, gente, pelo amor de Deus, isso não é mais usado. A gente chamava de bigodinho de porteiro. Que eu não sei por qual razão, acho que vários porteiros usavam esse bigode, não faço ideia. Provavelmente preconceito esse comentário, mas agora a galera acha o bigodinho atraente. E esse chapéu de pescador atraentaço, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu morro, mas não entendo. O cara que tá entrando aqui de primeira parece que é modelo, parece que é alguma coisa, é tatuagem. Olha, o cara é bonito, mas a vestimenta dele pra mim tá nota 3. Mas é bonito. Pescoço, já tô vendo alguém ali que vai sair rapidinho. Vou pedir pra cada um falar o nome, a idade. Bom, eu sou vir... Eu adorei o conceito que eles criaram de beleza igual não virgem. Ou seja, eles tão falando que virgindade é coisa de gente feia. Tá errado isso aí, hein, aqueles caras. Vitor, tenho 25 anos e, prazer, eu sou um vacilão. Um vacilão? É. Eu sou Marcela, eu tenho... Por que que você é vacilão, cara? Acho que aqui ele já se entregou, porque alguém de 25 anos, com a beleza que ele tem, não seria virgem se não fosse por uma opção. Então, aí eu concordando agora com o bagulho de feio e benito, né. Olha só como é que é a hipocrisia do idiota. Então, ele tinha que ter... ele se entregou aí. Ele tinha que ter interpretado outra coisa, ele tinha que ter falado... Não, é da... eu sou da igreja, tô esperando a pessoa certa. Não falar... eu sou um vacilão, ainda não consegui. Bolas. Tenho 21 anos e eu não sou uma vacilona. Gostei. É importante. Você quem é, querido? Desculpa, boa noite. Tudo bem, Paulo. É camisa do perna longa, eu tenho uma. Então, eu não vou sacanear. Te peguei. Aposto que você pensou que eu ia sacanear. Berenguel Léo, 29 anos. O cara que se apresenta com o nome completo dessa forma já me pegou, já. Já me pegou legal, né. Cara que, tipo... Qual o seu nome? Felipe Neto Rodrigues Vieira. Você já passa uma essência de virgindade. Tudo bem, Paulo. Paulo Antônio, Berenguel Léo. Vítico no avião. O quê? O quê? Fortíssimo candidato. Só o teu vulgo, só o teu vulgo. Perdão. Não, me chamo de Jui também. A vulgo é tua b**** também. Esse papo de vulgo. Que vulgo. Olha o teu vulgo. Tem vontade de dar três tapas nessa orelha, até ficar vermelho e quente. Por quê, Jui? Eu gostava de jogar muito counter strike, né. E aí tinha um mendigo lá, que na época, assim, ficava na frente da lan house. E aí um dia ele entrou e falou, Jui, Jui, ó, tira deles. Você pode repetir como é que foi a entrada do... Do morador de situação da rua? Ah, acho que ele entrou. Que isso, mano. Isso é uma entrada de um morador de rua. E aí ele começou a falar, Jui, Jui, atira deles. Aí todo mundo assim, opa, Jui, quem que é Jui, né. Aí a gente tava acostumado a escutar a Joel, né. Na época aí ele falou, ah não, Jui, pô, gostamos disso, né. Aí a gente colocou o clã, né. Todo mundo Jui. Paulo Jui. Essa história do mendigo é inacreditável, né. Mas é tão inacreditável que eu acredito que essa parte possa ser verdade, Igor. Claro que é verdade, porque que ele inventar que entrou um mendigo num lugar falando, Jui, atira Jui. Que que ele ganhou contando essa história? Jui realmente é um dos grandes participantes. E é virgem? Sim, cara, graças a Deus, né. Graças a Deus? É, uma coisa pra resumir, né. Isso não fez... Isso não fez... Isso foi tão ruim que ele é muito bom candidato, cara. De tão ruim que isso foi. Carinha dele, que bonitinho, gracinha. Cê é virgem, isso é graças a Deus. Graças a Deus. Mas por quê? Cinco contra um. Mas por que que isso é graças a Deus? Não dá pra entender, não faz sentido algum. Você, querida. Meu nome é Bárbara. Bárbara. Eu gosto muito de ler, eu tenho um canal no YouTube de literatura. E eu sou... Olha só! Tem um canal de literatura. Gostei dela, tá? Já é minha favorita. Jornalista. Você, meu querido. Sou o Silvio, tenho 24 anos. Algum comentário sobre sua história? Vacilão. 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 Silvio, ele foi na onda do Vitor, né. Claramente, ele pegou ali e foi completamente. Sem uma história original. O que, de repente, pode ser um forte indício aí pra realmente ele nunca ter entrado no rock, né. Isso foi um eufemismo pra... Sex? Ter entrado no rock? Isso foi esquisito demais, seu Chico. Toca rock em banheiro, gente? Não, desculpa. Vamos seguir aqui. Então você que é o pai da expressão, traz pra gente... Que que é isso aí de vacilão? Que 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 é um vacilão? Você já deve ter passado uma vez na vida. Sei lá, você tá no rolê, aí a mina tá tipo assim... Dô de barriga? Olhando pra você. Tira esse cara. Tira esse cara. Nem ter deixado ele entrar. Tira, 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 tira. Eu lembro pra você. Aí tipo assim, você pega e fala... Não, nada a ver. Aí seu amigo fala... Mano, tá querendo. Aí você beleza, você fala... Não, nada a ver. Aí você vai embora. Aí chega em casa e fala... Só que eu sou mó vacilão. Lerdo, pá. Mas aí teu aproveitamento é zero de, sei lá, 10 mil na tua vida? Exato. Exatamente isso. O Beltrão teve um ponto maravilhoso aqui. E o que ele tá descrevendo é... A mulher me dá mole, mas eu sou vacilão. Cara, você pode ser vacilão uma, duas, três. Aí na décima quinta não é possível, tá ligado? Tipo... Se o cara tem essa tattoo no pescoço aqui, frequenta balada, frequenta lugar e tal... Pô, se ele falasse... Não, eu gosto de ficar jogando Battlefield, tá ligado? Eu gosto muito de ficar no computador o dia inteiro. Minha parada fica a 18 horas seguidas no PC. Esse era o personagem que ele tinha que interpretar. O cara literalmente falou que vai pra balada. As mulheres secam ele, dão mole pra ele, e ele só não pega porque ele é vacilão. Sai, 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 sai. Ou coisa pior, tipo assim, sei lá, você levar a mina pra sair, aí você leva pra comer um podrão, tá ligado? Isso é ruim? Aí, ó. Aqui, ó. Isso é ruim aonde? Não tem nada de ruim nisso. Tem muita mulher que se amarra. Homem do macarrão. Tá, então o vacilão, na tua concepção, é o cara que perde a oportunidade, então. É aquele cara que a oportunidade tá na cara dele, mas ele fica inventando desculpa pra falar assim, não, nem era. Ah, tá bom, aí você tem 25 anos, várias oportunidades e você continua sem ter dado uma beijo. Olha, não, 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 você é um mentiroso. Pô, amiguinho, vou te falar legal, com essa chileira aí tu não ia vacilão mesmo. Tu não é esse cara que perde a oportunidade. Pior que sim, cara. Não vai contar essa mentira pra mim não, fica tranquilo. Eu sou tímido. Eu falei, sai com a mina. Eu falei, fiz o quê? Tava lá dando uns beijinhos, vamo no McDonald's. Aí, beleza. Parei na rua de cima, escurinho. Falei, é hoje. Comer um lanche, depois vral. Comer um lanche, depois vral. Talvez seja a frase menos romântica que eu já ouvi em toda a minha vida. Comer um lanche e depois vral é tipo cartas para Julieta do mundo inverso, tá ligado? É tipo uma música do Phil Collins, tocada de trás pra frente. Comer um lanche e depois vral. Eu comi um lanche, fiz o quê? Virei pra mina. Você quer ir pra casa? E deixei ela em casa. A outra... qual era a outra ideia? No paralelepípedo você ia fazer alguma coisa? No meio fio, em cima de uma árvore. A ideia é casa mesmo. Acabei com o rolê. O cavalheiro. Tu não satisfeito? Outra vez com outra pessoa. Falei, vamo lá comer um dogão. Aí comi um dogão com a menina. Aí ela tava olhando pra minha cara, ela tava olhando várias indiretas assim, tipo... Mano, tô sozinho em casa, que foram viajar e não sei o quê. Pô, legal, hein. Beleza, pô, meu Deus do céu. Aí tipo assim, ela tava pertinho assim, aí eu falei... Mano, era o time pra eu beijar ela agora, mas eu tô com o dogão na mão. Ô Vitor, olha só. Eu nem duvido que essas histórias sejam reais, porque esse maluco ele fala tão enrolado que eu acho que ele não sabe mentir. Eu acredito nas histórias, mas ele só contou duas histórias de duas mulheres que ele poderia ter, né, ido mais adiante e não foi. Ponto. Esse cara não é virgem nem aqui, nem na antiga Mesopotâmia, nem na caceta que for. Pode tirar esse maluco. Ou é salsicha ou é linguiça. Eu gosto do conceito novo que os héteros criaram, eu tô nesse grupo, né, que é o seguinte. O mundo gay cria memes originais e engraçados, que depois o hétero copia, tá ligado? Sempre foi esse o fluxo. Só que de uns tempos pra cá, o hétero decidiu tentar criar meme. Ele decidiu, ele vai... Não, eu sou, eu tenho essa capacidade. Não tem, não tem. Deixa o que gay sabe fazer bem, deixa eles fazerem, porque vocês não têm. Vocês, olha só. Hétero não sabe criar meme. A gente nasceu pra copiar meme de mulher e de gay. Hétero tenta criar meme e sai isso aí. É salsicha ou é linguiça? Hétero tenta criar meme e faz aqueles memes de... Casar, vai casar e morrer, hein. Hétero não sabe criar meme. A gente tem que aceitar isso e só desistir. Com todo respeito, Vitor, depois Vrau não me parece muito uma... Ô, Vitor... Uma gíria de quem não... Exato. Não tá acostumado. Você tá me entendendo, Vitor? É de Guarulhos. É de Guarulhos. É. É de Guarulhos. Cara, assim, não é que a história dele é mentirosa, mas é porque assim, eu tenho certeza que ele já pegou gente. É óbvio, assim, tá gritante. O Beltrão falou exatamente o que eu falei. As histórias podem ser reais, mas rapa fora esse maluco. Pode ter passado por essa situação lá do dogão, do hambúrguer lá, mas... Vitor, pô, quer mentir pra mentiroso, irmão? Pelo amor de Deus. Peraí, meu filho, não precisa se colocar nessa posição também, né. Se tu é mentiroso dá uma escondida. É assim, o Vitor mente muito mal. É inacreditável. Ele dizer que ele tá há 25 anos errando dessa forma é mais do que isso. Isso. Vai rodar já já. Já falei. Aqueles caras, segue a minha dica. Vocês vão virar outro programa se vocês colocarem 10 mil reais de prêmio pra quem ficar até o final. Ponto. Não interessa se a pessoa ganha ou perde. Se ela era realmente ou não era realmente. Bota um prêmio de 10 mil reais. Vocês vão ver... Vocês vão ver essas pessoas aqui. Essa galera aqui virando Meryl Streep. Vão virar Daniel Day-Lewis. Vão chorar, tirar Camila. Pelo amor de Deus. Eu tenho 8 mamilos. Por isso que eu sou aviso. O cara vai ter implantado mamilos no corpo dele pra mostrar. É isso que tá faltando pra aqueles caras. Tá ficando muito simples. O maluco tá ali... Ah, se eu for eliminado, dane-se. Não tô perdendo nada. Só tô aqui pra me divertir. Bota 10 mil reais pra quem ficar por último. Vocês vão ver o verdadeiro daqueles caras. Mas eu quero crédito se vocês fizeram isso. Com a Marcela aqui. Bom, eu cresci na igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Como as pessoas conhecem como os mormons. Eita! Vai botar que é mormon. Vai ter que sustentar, hein? Olha, vai ter que mentir várias paradas. A gente é burra, é brincadeira. Se ela não falasse dos mormons, ninguém aqui ia perceber. Eu também não ia saber. É a Marcela que falou que é mormon, né? Mormon que pra mim era uma criatura do Senhor dos Anéis. Sério? Mormon me pegou legal. Esse lance do mormon, achei que já veio com uma base muito forte. Marcela vai dar dor de cabeça, cara. É complicado. Passei até os 18 anos seguindo as regras da igreja. Pergunta pra ela quem é o líder espiritual dos mormons, pô. Vocês têm que fazer as perguntas certas também. Vocês têm que estar preparados pras perguntas certas, pô. Aí precisa ler uns livrinhos aí, pô. Parar de pegar a mulher e ler uns livrinhos. É uma igreja muito fechada. Até pouca gente, tipo, conhece. Porque a galera sempre tá no mundinho deles. Assim, você já pegou quantas pessoas, assim, na sua vida? Só pra ter uma noção. Ah, olha, eu já... Esse sorrisinho já te entregou um pouquinho. Essa conta é... Vem que ela deu uma contada ali, né? Esses últimos três anos, Marcela. Esses últimos três anos. É, Marcela, deixa ela... Marcela, por favor. Essa... essa mina não é mormon nem ferrando. Nem ferrando. Por favor. Tô tentando ser uma pessoa menos tímida e sair disso. Mas sei lá, já beijei três pessoas. Pô, só três é foda. Só essa parte de igreja mormon, tipo, que ela fazia tudo de expressão. Só se ela saiu dos mormons, né? Mas, mano... A mina com camisa do Lulapalooza. Cabelo com... com... não sei como é que chama ela. Balaiage, tá ligado? Fez balaiage no cabelo. Tem um óculos até meio estilosinho de Harry Potter. Camisa do Lulapalooza com Let It Happen. E umas florzinhas, coisa de maconheiro. Vai meter que é mormon. Só se ela saiu já tem um tempão. Tudo me dizia que era assim, cara, ela não tá mentindo. Cara, pra tirar alguma coisa ali da Marcela vai ter que ir soar sangue, mano. Vai ser difícil. Ela já pra mim é a minha favorita. Ninguém perguntou. Era só perguntar qual é o líder espiritual dos mormons. Se ela não respondesse Joseph Smith, pronto! Roda! Como é que vocês não perguntam a coisa básica? Alô, o teu pé não é longa? Se for indo e voltando... Somando aí, Devaldo, dá quanto, bom? Ah, deixa eu ver aqui, sim. Cara... Pô, que como é isso, Juiz? Pô, que desespero. Não, é assim, pra ter uma noção. Você tá com a companheira na cama, ela fala que é grande ou pequena? Não, mas eu nunca tive, né. Ah, pensei que ia te pegar essa, tá? Foi bem, foi bem. Foi bem, foi bem. Fez a pergunta pra ele se enrolar e ele não se enrolou. Vai que, né? Vai que ele já dá um... Vinte e nove anos bem vividos e... É, então, mas é... fica nisso, não é brincadeira, né? É igual agora. Tamo dando risada. E tu não quer comer a gente, né? Esse moleque não é virgem, porque ele é engraçadinho. O engraçadinho, ele pode ser feio, não tô falando que é o caso dele. O engraçadinho pode ser feio, pode ser horroroso, mas o engraçadinho sempre vai ter alguém que vai querer... Ai, ele é engraçado. Quando vê, tá sem roupa. Então eu acho que ele não é, não. Eu acho. Eu tenho um amigo que é parecido. Ô, Júlio. Ô, Júlio, sai pra coisa assim. Qual? Conta pra gente a tua experiência mais próxima de um sexo. Tu achou que o bagulho ia fluir e não fluir o porquê. O próximo foi isso, o cinema de ter um ato de um... de um b****, né? Que isso, gente? Peraí, isso é um canal de família, pô. Censura a palavra inteira. É de pegar na pipoca e... Pegar no quê? É, ela tava tentando pegar na pipoca e... É, ela tava tentando pegar na pipoca e... Vamos na p**** pela pipoca? Pelo amor de Deus, Júi. Pô, tá aqui. Roda, 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 roda. Esse cara é um doente, cara. Eu não copo em nada o que ele diz. Ô, Júi, era doce ou era salgada a pipoca? É isso que eu te pergunto. Ele sempre faz a pergunta, né? É salsicha ou é linguiça? É doce ou é salgada? É meme de hétero. Foi o mais perto que ele chegou do sexo? Ele vai lembrar que dia e que horas tu for na sessão. Tu lembra? Se ele... Gente... Olha só. Olha só. Se ele fosse domingo, seis horas, lotado. Se ele fosse segunda, duas e meia, vazio. F*** que eu tava. Fala isso não, tio. Fala a total verdade, eu não lembro mesmo o nome do filme. Ô, falou, quantas vezes você se maceta na semana? Ah, acho que em média é pelo menos duas vezes por dia, né. Sai do fake, Marcelo! Quê? Gente, eu tô... eu tô começando a achar que eu sou anormal. Eu sou anormal, véi. Tem que fazer uns exames aí que eu não... ou eu que tô virando mormon. Vai ver, eu tô virando mormon, véi. É uma explicação. Duas por dia! Até porque... até porque quem guarda leite é vaca, né? Por que que a vaca guardaria leite? Sei lá, esse comentário dele dá uma vontade de, sei lá, de... pô, explodir. Ele tem umas frases prontas, né? Dá... dá... dá a maior tristeza de tá vivo. Tá bom? Pô, irmão, é maluquinho. Eu... eu não aguento mais. Cara... mano. Pô, esse maluco é um gênio, tá? Esse maluco é um gênio. Se esse cara for virgem, ele merece, né? Porque ele é um esquisito de marca maior. Se ele não for... eu adoro... Beltrão, tu é o quê, Beltrão? Ele é um esquisito de marca maior. Beltrão é... não é não. Eu entendo, porque até os esquisitos de marca maior tem mercado no mundo, viu? Tem. Então assim, mano, é... gênio. Gênial. Seu profissão é Paulo, irmão, todo a respeito. Sem mentir agora. Paulo, Paulo Antônio Periquel Leão. Não, não, seu profissão... Caraca, o maluco não... O maluco não sabe a língua dele, ele não sabe o idioma com o qual ele se comunica. Tua profissão é seu Paulo. Sua profissão agora é seu monitor de turismo. É o tipo de profissão de, tipo assim, uma pessoa que tá acostumada a, sabe, fazer contato com pessoas, conhecer gente. Viaja bastante, é mais extrovertido. Não viaja bastante não, mas o monitor de turismo, ele tem que ter especialidade dele só no local. Não precisa viajar, Beltrão. Mas ele tem que ter a lábia. O desenrolar. O bagulho do trabalho dele é papo, tá ligado? Não vai ser computação. Não vai ser ficar vendo tabela no Excel. Contato com pessoas, tem que falar pra uma galera. Esquisito, né? Quero saber mais ou menos a tua história, Bárbara. Por exemplo, se você é uma virgem, o que que você acha que te levou a chegar aí? Foi uma coisa, foi uma decisão sua? Você não tem interesse? Você não gosta? Ou você acha que é o seu jeito? Eu acho que, tipo, talvez o problema seja só a primeira vez. Tipo, algumas vezes chegaram muito perto, mas não aconteceram por diversas coisas. Tá. E é isso, assim, não tem nenhuma restrição. Não é virgem. Mas você não acha que isso pode ter criado um bloqueio em você? Acho que sim, porque eu achei que quanto mais velho você fica, mais fica estranho. Tá medroso, né? Sim. Verdade. É, a Bárbara usou aí a carta do medo, né? Que é uma carta fortíssima, o medo que trava tantas das nossas ações. Né, mas assim, Bárbara... Você é carioca, por que você tá falando de ações? Ele não é carioca? Ele não é carioca, gente? Pô, posso tá falando m****. Um jovem de 27 anos do Rio de Janeiro que ficou conhecido por suas traições, por suas participações em lives. Desculpa. Eu errei! O Chico, de vez em quando ele dá umas travadas e ele vai pra um sotaque paulista quando ele tá fazendo vídeo. Não dá, não tem nenhuma explicação. Aqui. Aí, a carta do medo, né? Que é uma carta fortíssima, o medo que trava tantas das nossas ações. Tantas das nossas ações? Que isso, cara? Né, mas assim, Bárbara... Não sei, não. Silvio, vacilão. Vacilão por quê, irmão? É... Você tá tenso, né, Silvio? Você é um cara tímido? Mais ou menos. Porque eu tô vendo você com a mão no bolso, mão pra trás, tua postura tá meio tensa. Silvio, fortíssimo candidato. Te amo. Te amo muito. Tá bom? Tranquilo. Eu tava lá com ela, né, na casa dela. Tava lá, beijo vem, beijo vai. Dei uma descida. Meu pai me liga e fala que a minha avó passou mal. Ah, parei. Aí... Eu falei, perdi o tesão total. Desculpa, tô indo pro hospital. Mas essa foi tua única oportunidade? É, não teve nada? A mais perto disso foi... Sua história da sua avó, não confio nesse papo não, mano. É... Caraca, Tonhão, que história esquisita. Olha... Ele foi pro... Pô, ele tava tão bem. Pô, com... Fez a mão assim, tá ligado? Parecia todo esquisitão e tal. Aí me vem com... Quando eu ia conseguir, meu pai ligou e falou que minha avó tava passando mal. Não confio mesmo. Mas essa galera toda parece virgem até então. Não, ninguém parece. Você tá... é o contrário, Alvinho. Eu acho que a gente já chegou aqui, já fizemos boas perguntas, conhecemos bem o nosso... Tira o primeiro. Tira o primeiro. Bora, 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 bora. Tira uma votaçãozinha, né. Claro. Eu tenho conta. Varinha de pesca, pode rodar. Pode rodar. Roubá-lo. Tranquilidade. Quer começar daí então? Tira o sardinha. Fala todo mundo no mesmo campo. Com três em dois em um... Vitor! Valeu, namorado. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Um dos piores mentirosos do dia. Com tranquilidade de onde eu venho, esse maluco aí. Só com duas piscadelas. Ele já tá atuando em alguém. Então, irmão, veste o pé. É um moleque bonito também, então eu acho que, tipo assim, ele já molhou biscoito. Meme Maker. Gosto muito dele. Meme Maker hétero. Meu novo ídolo. Tem dois, senhoras e senhores. Ô, Marcelo, você já fez alguma coisa mais pra frente? Ah, assim, aquela pegada na bunda, mas... Só isso. É. Esse foi o máximo. É. Deixa os camaradas mormons saber dessa mão aí, hein, Marcela. Essa mão, hein. Os mormons, hein. Isso vai ser um bafafado, né, Marcelo? Não sabe nem o que é mormon! Interessante ela aí, nessa resposta aí. A resposta dela foi realmente travada. E é o tipo de coisa que alguém que não tem nenhuma experiência acharia relevante. Uma pegada na bunda, né? Por que que tu ainda viveu, Paulo? Ah, não, porque, assim, como eu já disse pra você. Eu fico feliz quando eu me maço... Isso é verdade mesmo. E eu faço isso uma sequência de duas vezes por dia. É, não, é porque é um prazer, né? Então eu já tenho um prazer diário. Você tem um nome pra tua mão? É, minha mão, minha vida. Sei lá, meu amor. É, esse maluco não é. Não é, não é! Não é! Muito engraçadinho! Isso tira a roupa de muita gente. Esquece! Não é, sei lá, num bar. Aí, pô, tem uma mesa com outras mulheres. Você nem chega nessas mulheres? Ou você chega e o problema é o depois que chegar? O que pode acontecer é estar fazendo alguma coisa, um amigo meu chegar. Não, é muito mais fácil um amigo meu chegar. Pô, irmão, me desculpa. Com a cara de pau que você tem, você não tem como me dizer que você não chegaria numa mesa cheia de mulher, onde alguma te atraia. Com essa cara de pau, com isso que tu dá... Pô, isso não existe. Neg, essa história não bate nem um pouco, moleque. Mas com o poder de comunicação não é porque que eu vou conseguir, né? Alguma mulher aí. É sim. A mulher valoriza muito mais o poder de comunicação do que determinadas aparências. É pra penetrar, né? Não sei. Irmão, dá aquele... Eu vou fingir que eu não escutei. Eu vou fingir que eu não escutei. Basicamente você não tá errado. É verdade, eu não sei a palavra pra você dizer. Você tem a ciência ao seu lado. Cara, quem fala dessa maneira, cara? É, é, é. É verdade. Ele parece uma versão do Mosca sob efeito de drogas, tá ligado? Ele tem uma frase engraçada pra cada coisa. Ele fala muito sobre tudo e ele é igual o Mosca, só que piorado em tudo que o Mosca é bom, ele não é. Ele é o Mosca com droga. Um biruta gigantesco, né? Já chegou pra falar merda. Esse eu tenho uma... Uma das mais plenas certezas que não é a virgem. Cara, eu tenho uma pergunta pra Bárbara. Vai. Quando o Ramon perguntou sobre se você queria ser virgem ou quer continuar virgem ou não, você eu achei bem enfática no não. Mas, ao mesmo tempo, você foi que falou que teve mais oportunidades não aproveitadas. Pô, vocês cortaram isso do vídeo, né? A gente não ouviu nada disso. Porque se relacionar com homem é difícil, né? Te entendo, amiga. Não, mas... Ai, piada de gay. Acho que é isso, acho que foi só, tipo, não teve a chance de eu confiar numa pessoa o suficiente pra acontecer. Boa resposta. Se você fosse escolher de que forma tu ia perder a sua virgindade, como é que seria? Flores e vela, ela vai falar. A primeira vez ideal. Ah, eu não sei se tem, tipo, nossa, se é um super date, uma coisa incrível. Só queria que fosse alguém que eu fizesse muito tranquila, sabe? De... Que ia ser de boa. Acho que cada... Boa resposta. Boa resposta. Boa resposta. As duas meninas tão bem. O Mosca sob efeito de entorpecente. Tá muito mal pra mim. Não, nenhuma chance. E o Silvio tá ali. Tá ali. Petem seus sapatos. Vamos com calma. Uma hora chega. E pra você, Juiz? Qual seria a primeira vez ideal? Putz. Primeira vez ideal. Moleque, ele é muito mentiroso. Ele tem pelo menos até os 31 anos, né? Apetendo nos 30, né? Puta, tu tá atrasado pra c... Ah, mas é... Eu escolhi esperar. Cara, deixa eu olhar aquela lixeira, cara. Cara... Peraí, Chico. Esse moleque é uma lixeira. Que que é isso? O moleque tá participando do bagulho pra vocês sem ganhar a p*** nenhuma. Cês não botam um prêmio nesse programa pra tu chamar um moleque de lixeira, sossega, Chico. É... Que, moleque. ... Eu vou fazer a pergunta pra você, mas primeiro eu vou eliminar esse babaca. Que isso, cara? Mas que é absurdo. Rala, Paulo, rala, rala. Olha lá, ele já tá se engraçando com a mina. Ah, sai daí, Paulo. Agora, não precisa esculachar o moleque, né. Que isso, cara? Que isso, mano? A gente morra com uma coisa. Irmão, alguém tira esse cara. Que isso, mano? É gênio, é gênio, é gênio. Histórico, acho que é um momento histórico aqui do canal. A gente expulsou um cara de tão óbvio que tava, assim, alguma coisa. Tenho certeza que esse cara não é verde, mano. Ele é só um psicopata mesmo e, assim, dos maiores. Ô, Joey, rala logo, irmão. Rala, senão tu vai ser preso daqui a pouco. Tu só fala atrocidade, irmão. Ganha, vai. Gente, eu estou apaixonado por esse programa, cara. Meu Deus do céu. Ô, Pig, rapidinho, você consegue levantar aí e ficar ali do lado? Que isso, cara? Agora temos quatro vídeos em tela. Ah, tá. Entendi. Por que que você nunca transou? Bom, vamos lá, gente. Round 3. Ficou nervoso. Eu vou falar aqui pra vocês. Tô com dificuldade a partir de agora. Também, mano. Também. Ali só tem um virgem. Mas eu acredito que se somar os três, não tem seis f******as. Canal pra família ver, Francisco. Pra família ver na sala, Francisco. Cadê o Pi? Cadê a censura? Vocês viram censurado, porque eu me preocupo. O que ele falou foi sem censura nenhuma. Uma competição duríssima ali. É um negócio... Ô, Silvio, por mais que você não tenha tido o ato sexual, eu tenho que ver com outras coisas. Tu já viu a cara do gato, pô? Cara do gato? Que caras de gato você tá vendo por aí, cara? Fala, o que você curte fazer no teu dia a dia assim, Silvio? É jogar. Jogar o quê? Computador. Silvão, Silvão tá no game. Eu falei. O personagem tem que ser do computador. Esse é o virgem, pô. Esse é o virgem. Valorantz. É, então parceiro. Vocês têm tanto em comum. Platina 2. Olha aí, ó. Platina 2. É virgem. Eu tô com o Silvio. Eu estou com o Silvio. Bom elo, bom elo. Ele é ruim. Todo respeito, é ruim. Tudo na linha aí que já tava sendo feita, né? Quando tu imagina, né, o teu primeiro método. Né, ele... como é que ele é? Como é que ele é? Seria eu. Eu sinto que eu adoraria o Chico Pessoa, mas o... o Chico apresentador, às vezes eu tenho uma vontade de... 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 deixar pra lá. Chegando nela, né? Primeiro papo, conquistando. Uma interação agora. Você é homem ou sua mulher? Vem. Vai lá você, ué. Eu acho... acho que eu me arrependi de você, né? Seria eu chegar e falar... tudo bom? Olha a cor da orelha do Silvio. Olha a cor dessa orelha. E eu sei, porque a minha orelha fica muito vermelha também. Isso é cor de orelha de virgem. Isso é o nervosismo que ele tá de ter que fazer essa cena. É... Se você fosse chegar em alguém, como é que você chegaria? Hã? Eu não chegaria, ó. Eu sou lido o suficiente. Pô, aí me quebrou. Era... era como... Ele só tem uma chegada. Cês entenderam isso? Simula uma cantada ali. Se você tivesse que chegar em alguém, como você chegaria? Aí a mulher... De jeito nenhum. Aí ele... Acabou. Eu não tenho mais o que falar. Silvão é virgem! Silvão é virgem! Tu não tem plano B? É, né? Não. O moleque foi a resposta de quem não tem o plano B. Eu te respondi. Eu não chego em ninguém. A noite acontece. Obrigado. Facilão. Facilão. Eu falei que eu era. Até o momento desse desenrolo, no caso, vamos dizer assim, eu tava achando o papo dele muito bom, mas o papo dele é muito ruim. Cara, confesso que tem um tempo que o Pigsada não ficava tão perto de alguém assim, no máximo, na tela do computador dele, né? Exato! Com uma pena, né? Porque é um bonito casal. Eu já tô com uma visão completamente diferente de você sobre sua timidez, por exemplo. Quando você chegou, eu falei, caramba, esse cara aqui deve ser aquele cara mais timidão, tipo, fala pouco e tal. Aí depois você fez a dancinha e tal, beleza? Que dancinha, meu Deus? Para de cortar as coisas, vocês vão referenciar as coisas depois? Que dancinha? Não tem no vídeo dancinha? Cadê a dancinha dele? Eu quero ver a dancinha do Silvio! E agora você falou que gosta da lorota, né? Da conversa. Então, pô, como que um cara desse, que, pô, bem apessoado, fala com a galera, se comunica, uma que esse cara nunca transou, mano, tá ligado? Ah, é que falar com um homem é mais fácil, né, do que chegar na mina. Eu acho que a maioria das pessoas faz assim, falar com uma pessoa do mesmo sexo que você é mais tranquilo, ainda mais quando você fala com o sexo oposto e você tem uma intenção a mais, né? Cara, eu acho que a gente tem que ver um pouco do Silvio e por uma dela. O problema é que a história da Marcela é mais sólida do que uma parede, pô. É, mano. Mórmon, quando falou mórmon, já me quebrou. Cara, vocês não fizeram uma pergunta sobre ela ser mórmon? Uma única? Não tem um de vocês que já, sei lá, ouviu falar sobre mórmon? Viu a peça The Book of Mormon na Broadway? Teve em São Paulo? Mas não sabem nada de mórmon? Assim, eu sou virgem e explica depois disso quando você planeja perder isso. Ah, eu sou virgem porque, não sei, ainda não me sinto muito à vontade nesse sentido, sabe? De tirar roupa. Quando você é mórmon, a gente é muito obrigado a usar roupas compridas e a gente usa até uma coisa por baixo. Tipo essas coisas de época, sabe? Sim, sim. Então acho que eu tenho muito essa coisa com o meu corpo. Então, não sei, eu espero assim... Tatuada? Tatuada? A tatuagem ali. Não tá me convencendo como mórmon? Perder um pouco isso e conseguir, tipo, confiar em alguém o suficiente a ponto de poder transar. Tipo, eu quero, mas... Entendi, você só usa camisa de maconheiro, vai no Lulopalooza toda tatuada, mas esse negócio de confiar em alguém pra transar é outro papo. Por exemplo, hoje você só tá na espera da pessoa. Você se sente pronta mentalmente, sei lá, fisicamente, você se sente pronta pra passar por essa barreira. Só falta uma pessoa. Não sei se eu me sinto totalmente pronta, mas acho que já é um desejo, acho que já é um primeiro passo, assim. Ela é muito sólida, né? É, ela é... Gente do céu. E ela segurando o braço enquanto fala... Tô vendo que teve gente do culto, acho que tem mórmon no culto, falando que é errado basear o conhecimento dessa igreja nessa peça. O livro dos mórmons. É uma das melhores peças da história da humanidade, tá? Se você tiver a oportunidade de assistir, assista. É espetacular. Tem gente também falando... Eu sou mórmon e tenho tatuagem. Então, eu posso tá errado. Posso tá errado. Mas eu não acredito nela. Fala pelo desconforto de se expor. Eu tô muito confuso. Quer dizer, na verdade eu não tô confuso, eu tenho certeza que ela é virgem, tá ligado? Tipo assim, é isso. O que ela me passou até agora é certeza de que ela é virgem. Eu sou virgem. Como eu tenho tipo, asma, bronquite, tipo, eu não saí até tá com... sei que vou dar vacina completa também. Laudete. Cara, o... é... O que eu falo? Laudete. Que isso? Foi o jogo da Laud, do Valorante, vocês viram? Você que joga Valorante. Não, tá forçando uma base. A gente tá querendo mostrar muito que ele é virgem, tá ligado? É, olha assim. Entendeu? É isso que eu tô falando, tá ligado? O Silvio pra mim é virgem? Não. Transou muitas vezes? Não. Também não. Não. Mas assim, não é virgem. Não é virgem. Vão tirar o Silvão. Eu tô com o Silvão. Eu tô fechado com o Silvão. Então assim, eu acho que a gente já pode puxar uma votação. Eu pus contigo. Beleza? Então, o Silvio já inventou a história da vó. Tá forçando uma, tipo, umas ideias de Valorante em jogo. Tá tentando mostrar que é muito nerd pra fingir aquele papel de virgem mesmo. Deixa eu falar uma parodinha aqui baixinho. A gente, num vídeo, já teve um dia também que o Chico votou em uma pessoa. Pra ela ver como é que ela reagiria. Eu acho que a gente podia usar essa estratégia agora também. Pode ser. Eu vou escolher uma delas e votar nela. Pode ser também. Pra ver como é que ela reage, tá ligado? Pô, elas não escutaram isso? Se a gente começasse com ela. Essa Bárbara. Verdade. Pode ser. Então é o seguinte. Né? Depois de uma conversa que curta, Bárbara é você pra mim que tá eliminada. Tá. Reação neutro. Ô, ô, ô. Silvio, você realiza arte quantas vezes na semana? Uma. Uma por dia quando eu tô com vontade. Pô, mentira. Essa porra, Bárbara. Tu mente muito mal, meu irmão. Por que vocês estão julgando o Silvinho Blaublau? Para de falar assim de Silvinho Blaublau, que ele tá contando uma história verdadeira da vida dele. Eu acredito que eu tô fechado com o Silvinho Blaublau. Não transar, não se masturbar. Essa história dele tá complicada. Uma por dia é pouco, é isso? Uma por dia é quando eu tô com vontade. Ah, não. Não, pô. Cara, nem faz, pô, nem faz sexo e nem faz sozinho. Ele acabou de falar uma por dia? Essas pessoas estão loucas. Cara, eu acho que eu vou na Bárbara, Bárbara. Bárbara. Bárbara, fato. Bárbara, papo reto. Tipo assim, você também. Cara, eu vou no Silvio, mano. Eu vou no Silvio e acho ele um grande mentiroso. Bárbara. Tipo assim, ele não tá aguentando a mentira, tá ligado? É, ele já tá rindo. Cara, ele já é outra pessoa do começo, entendeu? É, meu irmão. Ele já tá muito mais solto. Tá errado. Marcela, ainda digo mais, ainda acho que Marcela é atriz. É, eu vou... Silvio. Tá. Eu também vou no Silvio. 3 é 2. Eu vou no Silvio também. Silvio. Silvio, muito obrigado. Me arrisco a usar a carta. Foram burros. Ainda estou com o Silvinho Blaublau. Trabalha, garoto. Trabalha. Essa mão dele gelada, é porque ele tava nervoso pra mentir. Se ele tá mentindo, é porque ele já molhou o biscoço. Sherlock! Ou ele tava nervoso porque ele tá do lado de duas mulheres. Ai, que linha de raciocínio, irmão. É, porra, é bizarro. É, obviamente, né? Um maluco que tava disposto a pegar o pig, você com certeza já fez atrocidade pela vida. Então rala. Sai de casa, você... você repula nos homens? Tipo assim, tu tem esse olhar? Sim. Sim. Então, aí você viu um cara que você achou bonito. Tu não faz absolutamente nada pra chamar atenção nesse cara? Ah, uma olhadinha verticalizada. É, uma olhadinha, assim. Uma olhadinha e rezar pro cara reparar. Exato. Olha pra Deus. Olhou, pum, rezou. Que risada é essa, gente? Estamos no round final, né, rapaziada? Sim. E difícil, hein? Não tem como eu não apostar na Marcela. Eu olho pra Bárbara, vejo uma menina, tipo, super tranquila, espontânea, conversando bem. E eu olho pro lado. Essa menina não é virgem. Isso é atriz. Isso já viu muito do game. Não me enganou em nenhum momento. Desde que ela abriu a boca e falou... Sou mormon. Ou fui, né? Não me enganou. Não é ela, véi. Nossa, eu posso estar tão errado, eu vou passar uma vergonha no fim desse vídeo. Pelo amor de Deus. Eu vejo a Marcela toda retraída falando que era mormon. Se eu não escolher a Marcela, nesse momento eu sou um maluco gigantesco. Cabelo verde. Por quê? Piercing no nariz. Diz nada pra você. Ou não? Não, isso aí não. Isso aí não. Pra mim, ou é Bárbara, mas eu tiraria Bárbara, ou Silvinha Blaulau. Tá vergonha pra mim. É o que tá me... Não, mas diz uma pessoa que tem uma personalidade forte. Gosta de se expressar. Que não parece preocupada muito com uma opinião alienada. Não se retrai, não se retrai. Não é o estereótipo que a sociedade tem do virgem. Sim. Entendeu? E ainda tem a questão que você é uma pessoa que tem a construção do seu próprio canal no YouTube. Então tem uma fanbase. Você me permite perguntar quantos inscritos tem no seu canal? No YouTube tem 10 mil. Pô, aí. 10 mil. Tá bom, pra booktuber tá ótimo. Porque é um nicho, né? Ela faz conteúdo nichado pra um público específico. Tem pessoas, cara. Tem sentido em tudo que a Bárbara falou, mas eu aí, tipo assim, eu identifiquei essa discrepanciazinha, né? Personalidade, né? Ela falar que é virgem, mas ao mesmo tempo ela tem um canal no YouTube que ela fala pra uma galera. Aí tem, tipo, vergonha de um lado e não tem vergonha do outro. Isso não fez nenhum, nenhum sentido. Zero sentido. Zero. Meio... A gente tá tentando achar aqui falhas, né? No discurso. E não é que seja uma falha, mas é algo que me chamou atenção. Mas é que eu não, não é que eu não saio com pessoas. Eu saio. Eu só acho que, tipo, vira uma coisa que eu consiga criar uma confiança na pessoa, entendeu? Tipo... Eu vou, eu vou trazendo a Marcela e eu vou falar olhando pra ela. Vou falar olhando pra Marcela que é o seguinte. Ó, ela tá rindo. Essa coisa de muito tempo na igreja, né, isso vai prendendo. Isso vai prendendo. Isso vai prendendo. Até que você sai... Puta... É isso, Chico. Só falou, p***, desse vídeo inteiro. Mas nessa, tu cravou. Isso acontece muito. A pessoa é reprimida, reprimida, reprimida pela religião, reprimida, reprimida, reprimida. Se ela sai, irmão, o que você mais vê é a pessoa, bum, explodir. Ela vai fazer tudo que ela foi reprimida a não fazer. Então, esse argumento é pá. Se ela realmente foi mórmon, o que eu não acredito, acho muito improvável que ela seja virgem. Não é. Tu pode crer, vi... C***. Né? Hein? Aquela libido... Eu acho que eu acabei... Sei lá, vendo o sexo de uma forma que ficou meio... Sei, tipo, parece que as pessoas colocam isso muito num pedestal, assim, como se fosse... Não, se você for virgem por achar o sexo tão importante assim, é você que tá botando num pedestal. Tem que tirar do pedestal. Tipo, a melhor coisa do mundo e acho que eu não enxergo muito dessa fome. Me... É então. Como é que você sabe? Não fez nenhum sentido essa fala dela. Sente duas coisas melhores. Aham. Mas como que se ela é virgem, como é que ela vai... Calma, aí tu tá fazendo... Animal! Calma a boca, meu trão! Não, não, não. Mas como é que você não respondesse, cara? Mas olha só, Marcela, você pra mim foi impecável até esse nosso último diálogo. Porque assim, eu achei que você falou uma frase que você falou tipo, sexo é super valorizado. Mas cara, Marcela, pra você falar uma frase dessa magnética... Você tem que ter feito. Tudo. Tem que ter experimentado, tá ligado? Entendeu? Só... tipo assim... Hummm. Olha a carinha dela. Hummm. Errei no roteiro nessa. Nessa carinha, cara. Boa. É f******, Marcela. Você entende o racional da questão? Porque por exemplo... Acabou. Exato, pra mim acabou também. Se ela foi isso, cara. É, tinham certeza absoluta, gritaram que era ela, fizeram escarcel que era ela, não fizeram uma pergunta sobre a igreja ou sobre mórmon e agora vão eliminar a garota por causa de uma... Finalmente encontrei alguma coisa que eu precisava. Tipo assim, até então perfeita, virgem, imaculada, quase uma santa. Só que aí ela veio e fala pra mim que sexo é super valorizado. Pô, como é que tu fala uma coisa dessa sem ter experimentado? Cara, eu vinha num foco muito grande da Marcela, tá? Ex-mórmon aí, né, é... questões religiosas, questões, né, de pai e mãe, né, que também são da religião. Beleza, rapaziada, discutimos muito, agora é hora de decidir. Tira, Marcela. Tira! Tira! Eu vou começar então, tá? Pra mim a virgem é a Bárbara e a Marcela... Pra mim é Silvinho Blaubau, mas entre essas duas, Bárbara, com certeza. É a última impostora que a gente... Capturou. Meu voto é na Bárbara como virgem também. Meu voto é Bárbara também. Meu voto é Marcela, cara. Vou ficar na Marcela também. E você, Velhote? É... Ou empata ou decide, velho. Exatamente. Eu ia ficar com a Marcela. Hum... Mas vocês trouxeram esse lance dela tá muito bem construída e estudada. Ser um personagem. E a última risadinha que ela deu pra gente ali... Mostrou que ela já trabalhou. Já trabalhou. Bárbara é virgem. Não acho. Nem a Bárbara. Nem a Bárbara. Nem a Bárbara. É a hora, galera. É a hora! Lembrando, meu livro já está na pré-venda pra você garantir o seu exemplar na pré-venda. Se você comprar na pré-venda vai ter uma lista de coisas que você vai receber. Então, entra no link que tá aqui na descrição pra você comprar o meu livro na pré-venda e garantir todas essas coisas extras. Se esse vídeo for lançado muito rápido vai ser na segunda que vai sair pré-venda, mas acho que ele já saiu. Vambora! Silvim Blaublau. O presente é nóis. Respeita! O... Pai! Respeita! É o primeiro que eu acerto, rapá! Respeita, garoto! Não vem com o Cuquiabo que eu já tô caro no... Pronto! Que essas duas não me enganaram em momento nenhum deste vídeo! Em momento nenhum! Mormonada! Quem quer a outra também que tá encontrando esperando a pessoa especial? Nada! Era Silvinho Blaublau! Sempre foi! É o nosso campeão! Você matou! Você matou. Que dor no coração, gente! É. Mais uma vez fomos derrotados. Cara, eu acho que o Silvio, ele tentou forçar uma parada. E mano, só precisava ser ele, tá ligado? Pô, Silvio, você não precisa inventar, você não precisa forçar nada. Era só ele ser ele que a gente não ia... não ia deslizar na nossa decisão. Mas... Cara, eu tô muito feliz, velho. Primeira vez que eu ganho essa desgraça. Terceira vez que eu assisto, primeira vez que eu ganho. Tava na cara que era ele e vocês deram muito mole. Cara, vocês usaram detalhes ridículos pra tirar algumas pessoas, como a Marcela, por exemplo, que vocês tinham convicção absoluta. Não, eu tenho convicção que é a Marcela. Aí o Chico Azulejo chegou. Ah, Marcela, quando a pessoa sai da religião, normalmente ela sai dando pra todo mundo. Aí a Marcela fez... Pronto, tira a Marcela. Aí o Silvinho Blaubau, que tinha todas as... tudo da virgindade ali. Ele simplesmente quis mostrar mesmo que ele era nerd e jogava Valorant e vocês tiraram o cara. Ah, te catar vocês. Não aguento mais errar. Verdade é muito simples. Na verdade tava tudo na nossa cara o tempo todo, né. Óbvio. Eu olhava novamente pra minha esquerda e via uma grande semelhança entre uma pessoa que tínhamos na mesa e o verdadeiro virgem. E era essa aí, era pra gente ter... Saber o que foi de cara. Pô, Silvião, foi essa que eu não esperava, juro. Você, com a sua sedução ali no Rock Bala, pareceu que já tinha tido alguma experiência. Mas... Tomara que um dia ela chegue. Escuta mais o pai. Parem de acreditar aí no sotaque falso e ouçam o pai. E era pra gente saber porque ele falou de várias paradas que fazem ele parecer com o Pig. Tem que fazer isso comigo, cara. Caraca, tava na nossa cara o tempo todo. Tava na nossa cara o tempo todo. Tava do nosso lado. Pô, Marcelo, parabéns. Era isso mesmo, tu pegou todos os estereótipos de um evento lá, é isso. Mariana. Hã? Mariana. Mariana. Meu Deus. Ela mentiu até o nome, eu falei que essa garota... Caraca! Seu nome é Mariana? Sim. Tu não mora na igreja? Não. Apá, eu vou virar detective. Eu vou virar... sabe o que que é pior? Ó, esse eu cravei tanto que vai ter gente acreditando que eu assisti o vídeo antes. E eu até entendo você acreditar isso. Se você acha isso, assiste meus outros reacts daqueles caras. Que você vai ver que eu não vejo. Nos outros dois eu só falei bosta. Eu errei tudo. Nesse eu cravei porque eu achei que tava muito óbvio. Que isso? Se ela falar que é atriz, aí até eu vou achar que eu vi o vídeo antes. Que isso? Que isso? Que isso? Ela é um gênio. Ela é um gênio. Tu pegou... mas onde é que tu tirou essa história, cara? Tu também não é mormon de nada, nada? Não. Que algo dissimulada. Só correto, rapaziada. Obrigado, viu? Pô, não vai perguntar dos outros o que que eles são? Calma de palmas. Calma de palmas. Calma de palmas. Pô. Mano, a psicopata do ****, cara. Elas... eles não tinham aprendido ainda a fazer. Por alguns bastidores. Ela estudou, irmão. Como é que tu estuda pra vir enganar nós dessa forma? Todos fariam isso se vocês botassem prêmio. Ó, Marcela, sabe? Nem Marcela não é seu nome, né? É Mariana. Eu não tô nem desapontado comigo de ter errado eu nem com a gente, mas... Tô mais surpreso dela conseguir mentir tão bem. A probabilidade de ela ser uma assassina em série é gigantesca. Não fiquem perto da Marcela. Muito cuidado. Mariana. Na minha vida, eu nunca fui corno, que eu saiba. Mas eu... Que bonitinho. Ele acreditando nisso. Tenho certeza que a sensação que eu tive quando a Marcela falou pra mim que sequer se chamava Marcela foi a de um homem traído. Foi, foi sim. É. De fato você nunca... É, de fato você nunca foi traído e soube. Já sido frango apimentado. Estão preparados. Ah, acabou. Cara, pena que nessa época eles ainda não faziam o bagulho perguntando o que que cada um é. Porque eu fiquei com muita curiosidade pra saber. E, desculpa, nessa eu dei aula, tá? Nesse eu dei aula. E tô muito orgulhoso da minha performance. Então agora... Então agora... Pra você garantir na pré-venda Como Enfrentar o Ódio. Um livro que realmente é a minha alma aqui dentro. E muitas das coisas que eu acredito que muitos de vocês precisam ler. Pré-venda, disponível. Link na descrição. Vai conferir agora, antes que acabe a pré-venda. E você perca a chance de garantir tudo que você ganha comprando na pré-venda. Valeu, muito obrigado. Se inscreve, deixa o like, tamo junto. Até o próximo react. Até o próximo vídeo que é amanhã, 10 horas da manhã. Beijo. Tchau, tchau.